Como é que a gente vê essa questão da transformação digital no contexto da LGPD e outras questões de segurança cibernética? Eu diria assim, a gente tem duas visões que acabam convergindo. Uma interna, que é a própria, vamos dizer, a TI corporativa, e outra que é a visão externa, que é a regulação setorial que a gente faz. A gente vê que as outras co-irmãs nossas também, vamos dizer, convivem com isso. A Anatel, a Anvisa, as demais têm essa mesma questão nossa. Então, a gente se vê a área de TI, eu sou superintendente da área de TI, a gente começa a ver a gente atendendo ao usuário interno, ao nosso usuário interno, e ao mesmo tempo a gente passando por um papel de consultor dos nossos usuários. Então, hoje o meu usuário também é meu consultado no que diz respeito a questões de como eu trato o meu regulado nessa questão de segurança cibernética. porque tem uma preocupação muito grande, assim falando da parte externa, dos agentes do setor elétrico, já teve alguns congressos, alguns debates que o pessoal fez para discutir a Lei 13.719, agora está todo mundo na expectativa da conversão em lei, do impacto que isso vai ter no custo todo de auditoria de base e tudo mais. No que diz respeito, voltando aqui, no que diz respeito à parte interna, a gente acha que está mais bem resolvido, mais bem encaminhado, porque a gente trabalha muito com dado agregado e dado do setor. Então, o que entra em dados pessoais lá, assim, que traga um risco maior, essa questão de dados abertos, integrações de base e tudo mais, se restringe muito à área de recursos humanos, ou seja, o dado de servidores, e, eventualmente, algumas coisas que as áreas de negócio capturam do mercado, que vão dizer assim, a gente relacione com o CPF. É muito pouca coisa que circula dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica relacionada ao CPF. O que não vai acontecer, voltando aqui para a parte externa, o que não vai acontecer com as concessionárias de energia elétrica, que praticamente é o métier deles. Então, assim, a parte interna, hoje, a gente tem equalizado e a gente acredita que resolve muito com essa parceria da TI. O colega aqui falou da questão do treinamento, educação e tudo mais. Essa parceria da área de negócio com TI, que acaba convergindo, hoje, como diz a fronteira, já vários escrevem, a fronteira de TI com área de negócio está acabando. Então, não tem. A gente tem trabalhado internamente lá que tem que ter uma, vamos dizer assim, uma data literacy. O pessoal tem que entender de dados, tem que falar, o informatiquês também, não é só a TI. A gente tem conseguido vender essa ideia. Então, tem iniciativas que estão convergindo. A gente está trabalhando um conceito até que a gente tem, visitou o Banco Central, a gente teve contato com o Ministério da Saúde australiano também, que é o Data Stewardship. Então, a gente está trabalhando com curadoria de dados, está implantando esse modelo. E, quando a gente trabalha com curadoria de dados, a responsabilidade está na área fim. Então, a área fim tem que entender, o que afeta, o que bate na LGPD, o que eu tenho aqui de dado pessoal que eu tenho que ter cuidado. Isso aí já começa a haver dentro da agência. Inclusive, algumas áreas começaram a entrar em uma parte de fiscalização que acabava batendo lá, por exemplo, pesquisadores em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, que ia lá na base do látice e pegava o dado individual. O pessoal já está abrindo mão disso, está preferindo pegar do látice um dado agregado. Se eu prefiro não trazer o problema aqui para dentro. Eu posso trabalhar com um dado agregado, então vou trabalhar. Bom, isso aqui é internamente a agência. Agora, externamente, com relação às concessionárias, não tem saída. As concessionárias hoje estão na expectativa, vamos dizer assim, da conversão da mídia provisória em lei. E nós temos pessoas nas áreas de regulação que já estão com formação. Tem colegas na área de regulação e de fiscalização que fizeram especialização em segurança cibernética, em disciplinas da TI também, para ter o pessoal qualificado também para sentar conosco e entender o informatiqueza e na hora de fazer uma regulação lá ou entender o pleito do agente. Porque o que acontece nisso tudo é o seguinte, o agente regulado vem chorar lá todo o custo que ele vai ter que carregar no negócio para atender os requisitos da legislação. Então, internamente, eu acho que a gente está em um caminho bom e na questão do mercado está em compasso de espera, a gente se preparando, mas em compasso de espera para a conversão em lei da LGPD. Obrigado. Obrigado.